Oi, oi pessoas! Tudo bom? Bora atualizar ações da minha vida, gente. Vai vir uma vitória muito grande aí pra minha vida, tá bom? Não posso expor ainda aqui o que é que é, mas já pra vocês ficarem atentos aí que vai vir uma vitória muito grande na minha vida. Aguardem! Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, gente, como é que tá a casa rapidão, porque vai ajudar pro reforço escolar. Bora lá, gente. Minha casa tá precisando ser varrida e passar um pano. Tá tudo sujo, ó. Muito sujo. Tá vendo? Aqui, ó. Preciso não limpar essa mesa, varrer aqui o chão, ó. Varrer o chão todinho. Esse banheiro aqui também tá precisando varrer e passar um pano. E foi lavado essa semana, gente. Tem menos de dois dias que foi lavado e como só moro eu e Júlia, então não tá sujo não. Mas precisa varrer e tirar essa areia de água daí. O quarto de Júlia também. Vou dar uma varridinha hoje, ó. Não tá nem tão bagunçado, né? Aqui o meu quarto também, gente. Eu preciso dar uma empada neve hoje, porque amanhã a gata vai fazer uma cirurgia e ela vai ficar nesse quarto. Então eu preciso dar uma empada neve mesmo pra ela poder ficar aqui, né? Aí, ó a bancada. Ó. Ó. Cheia de pó. Tá vendo? Preciso limpar essa bancada também. Lá vai esses pratinhos. Ainda não tem um gás, gente, ó. Ainda não religaram o meu gás. Ah, ligou? Ó, aqui tem um pouquinho. Tá vendo? Bem pouquinho, ó. E já desligaram. Ó. Tá vendo? Bem pouquinho, ó. Já foi. Ó. Tá vendo? Aí, sem gás ainda. Que sujinho. Passar um paninho nesse fogão, que não tá sujo, mas tá cheio de poeira. Passar um paninho nele. Limpar aqui, lá vai esses pratos. Vamos tirar essa roupa do varal, essas toalhas do varal que já estão secas. Estender esses panos de chão. As roupas coloridas, gente. Eu vou deixar pra lavar amanhã. Tá bom? Vou botar de molho hoje e lavar amanhã. Bora, Júlia. E agora eu tô indo levar a Júlia lá no reforço escolar. Bora lá, gente. Atualizações sobre essa situação do meu gás. O advogado falou que vai pedir o aliminar, né? Pra que eles façam a realização. E a gente vai entrar, gente, com uma petição de danos morais. Por conta que eles suspenderam, alegando que não tem o cadastro. Sendo que várias vezes eles já mandaram boletos e e-mails, né? Pra minha caixa de e-mail. Então, tem como comprovar que isso aí é algo mentiroso e fraudulento. Tá bom? Então, a gente vai entrar com esse processo. E, enquanto isso, eu continuo sem gás. Tá bom? Mas, bora lá levar essa garotinha aqui pra o reforço. Ô, filha, faz isso não. Me incomoda. Toda vez ela desce assim, gente. É horrível. Meus amores, já coloquei Júlia no reforço escolar. Gente, olha isso. Que sonho. Esse condomínio quando tá o céu totalmente azul, gente. Olha isso. Cê é louco. É muito incrível, gente. Eu vou aproveitar que eu tô nessa visão aqui, ó. Já vou tirar mais fotos deles assim, ó. Olha isso. Muito lindo, gente. Cê é louco, meu irmão. É muito lindo. Eu já disse a vocês, né? Que eu tô vivendo um sonho, né? Já disse, né? Não me canso de dizer, gente. Que isso aqui é um milagre de Deus. Porque se fosse por condições financeiras minhas, eu não estaria aqui. É só Deus mesmo me proporcionando, me instruindo e me mantendo, gente. Porque, sem Deus, eu não sou nada. Não sou nada, não seria nada, não teria nada. Oxe, minha casa tá toda aquela tom sobre tom, sabe? Coisa mais linda. Porque Deus vai me direcionando. Que antigamente eu queria fazer uma casa toda rosa, toda amarela e preta, cozinha. Olha. E agora, graças a Deus, morando nela, eu mudei completamente. Mas olha isso. Que lindo. Muito lindo, gente. Esse condomínio, cê é doido. Bora lá ver a moça dizer obrigada? Bora, né? Bora lá, gente. Tava vindo devagarzinho pra ver o moço. Deixar o moço entrar. Aí sim eu vi ela dizer obrigada. Ai, gente. Eu não aguento, não. Outra coisa. Vamos lá no nosso contador de gás, viu? Dá uma olhadinha em quanto é que tá o gás lá. Porque ontem tava uma contagem, né? Bora ver se hoje tá a mesma. E aproveitar já tirar foto. Todos esses dias que eu tô sem gás, gente, eu vou tirando foto do relógio do gás. Pra ficar já ciente de ver que não tá contando gás. Bora lá. Olha isso, gente. Ontem tavam tacando fogo lá naquele matagão, ó. Um bocado de moradores teve que ligar pra... Pro bombeiro. Até eu liguei, gente. Porque tava demais. Tava muito, muito quente, sabe? Muita fumaça. Ok, né? Que eles vão tacar fogo até desmatar tudo e construir tudo aí, né? Não tem jeito. Mas... Tava muito alto. Que o meu bloco é o bloco do meio do condomínio. Tava vindo no meu bloco, gente. Tanta fumaça. Tava horrível. E aí, graças a Deus, até o momento, né? Eles ainda não tacaram fogo. Acho que tá limpando, né? O que eles queimaram ontem. Mas agora... Bora lá no contador do gás. Dá uma olhadinha. Boa tarde, vizinho. Bora lá, gente. No contador do gás. Ainda tá o mesmo de ontem. Mas por se por não tirar a fotinha... Pronto. Ainda tá o mesmo. Oxi. É isso mesmo. 397. Foi isso mesmo. Eu tenho a foto do de ontem aqui. Eu vou ver. Mas é que ainda tá a mesma coisa. Então agora é aguardar, né? Olha, gente. Já tá bem melhor. Agora vamos subir... Pra organizar a casa, né? Enquanto o Júlia tá no reforço. Aí depois que eu organizo a casa... Eu tomo um banho... E fico lá jogada. Na campinha dela. Que agora esse horário bate sol na minha sala. Ai... As pernas doem. Bora. Quem se lembra, gente? É da primeira vez que eu subi essas escadas. E... A primeira vez que eu abri essa porta aqui. Quem se lembra? Foi uma... Uma sensação incrível. E toda vez que eu abro ela é uma nostalgia. Bora. Tirar o ventilador aqui. Pra limpar. Pegar a vassoura, pá. E a coragem. E embora, né? Botar vocês no tripé. Olha a visão dessa casa, gente. Isso é doido. Mas bora lá, gente. Vou botar um somzinho aqui. Tá bom? Vocês estão tortos. Eu tô achando. Pronto. Vou botar um somzinho aqui, gente. E essas cadeiras... Eu vou tacar lá pro meu quarto. Tá bom? Porque eu quero varrer aqui. Quero arrastar o... A mesa de lugar pra varrer e passar pano. Então, vou botar lá no meu quarto. E aí... Essa parte aqui vai ser em modo rápido. Porque eu vou botar um somzinho pra ouvir e ficar um... Entendeu? E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto